Oi minha gente, estamos de volta ao meu canal no YouTube e eu vou mostrar a vocês hoje como é que faz um quiche Maravicherry de Prie com Damasco. Então eu vou mostrar a vocês passo a passo, então roda a vinheta. Então vamos lá, vamos começar essa receita Maravicherry desse quiche Incredible. Para começar fazendo a massa, para cada quiche eu uso 130g de margarina, pode usar manteiga também, mas é importante que a manteiga ou margarina esteja do ponto de pomada para mais, não para derreter, mas para gelada, como chamamos de temperatura mais de geladeira. Então ela está aqui ó, ela está meio pomada, pomada que a gente chama é que você fica maleável no dedo, tá, então está mais que o ponto de pomada, eu consigo apertar ela, tá vendo, e ela não fica derretendo na minha mão, então cada bloquinho desse que eu corto tem 130g de margarina ou manteiga, então eu pego aqui 130g, vou cortar pequenininho, tá, tipo assim ó, e coloco na batedeira, junto da margarina eu vou colocar a farinha de trigo, trigo, são duas xícaras de farinha de trigo, toda receita vai estar na descrição do vídeo ou no Instagram do zero ao chefe, eu deixo sempre um pouquinho porque às vezes eu preciso de mais ou não, sal, sal a gosto, como eu estou gravando aqui na minha casa, então vocês vão ver tudo que está acontecendo, eu estou com bolo no forno para tirar, eu tenho bolo ali em cima do fogão, então vocês estão vendo tudo que está acontecendo na minha vida real, então sal, eu coloco uma colher de chá de sal, não coloco muito não, porque eu vou usar o parmesão, coloco duas colheres de sopa de parmesão, cheia, tá, colher de sopa generosa, vamos deixar de pirangagem, pirangagem é, como é pirangagem na sua? Eu não sei, eu estou falando aqui com meu assistente, com minha equipe, com minha equipe, e junto disso aqui, a gente colocou sal, parmesão, farinha de trigo e a manteiga, a gente vai bater na base inteira, até formar uma farinha, vou mostrar a vocês aqui como é que fica, tá, então, bota a música, roda a música, aí tem que subir, né? Pronto, eu vou desligar aqui, uma dica para vocês aqui, você não pode bater na velocidade máxima, tipo, colocar seis, oito, na velocidade máxima que você está com a batedeira, você bate na velocidade média para baixa, para poder formar essa farinha, que eu vou mostrar vocês como é que fica, tá, ó, fica assim, ó, essa farofa de manteiga, parmesão, sal e farinha, tá, e agora eu vou acrescentar o ovo, são dois ovos inteiros, sem a casca, aí agora eu vou bater com outra raquete, não mais com essa de arame, porque eu vou fazer uma massa, eu vou bater com essa raquete aqui, que eu me esqueci o nome dela, mas é outra raquete, é outra, é outro batedor raquete, no caso, o nome dele, se dão desconto, eu tomei atuído, sim, ó, e daí velocidade baixa, vou bater novamente, então, vai lá, já tirei, já bati a quantidade que precisava bater na massa, a gente não bate muito, porque eu quero que ainda fique os pedaços de manteiga, com a farinha e os ovos aqui já tá misturado, então eu vou mostrar a vocês como é que fica, e vou trabalhar com a mão, essa é uma massa que a gente não precisa mexer muito, que a gente não pode ativar muito o glúten da massa, tá, então a gente vai só misturar, como saiu da batedeira que eu mostrei a vocês, a gente só mistura, e ela tem que ficar assim, ó, tá vendo, aqui a gente ainda consegue ver alguns pedaços de manteiga, eu não consigo, eu não vejo muito o glúten da massa, então a massa quebradiça, ó, como ela fica, é essa massa que eu quero pro meu quiche, tá, tem vários tipos de massa, vários tipos de quiche, cada um faz o jeito que quiser, esse é o meu, tá, então, aí aqui eu pego, boto na, passo no papel filme, boto só um pouquinho de farinha assim, pra dar um, se tirar o bolo do fogo, já tá cheirando, boto, cobro com papel filme e deixo 30 minutinhos só na geladeira. Pronto, gente, após 30 minutos na geladeira, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a massa, eu vou mostrar a espessura a vocês. Eu gosto de untar a forma do quiche, eu uso essa forma aqui pro quiche, tá, de fundo falso. Eu gosto de untar a forma do quiche, você pode passar um pouquinho de manteiga, se você quiser, ou você pode só, eu pego esse mesmo desmoldante que eu uso pra bolo, pra, pra gente fazer pra bolo e tal, eu vou jogar um pouquinho só aqui, ó, porque fica mais fácil de soltar o quiche. A massa já tem manteiga, né, então facilita bastante, mas isso dá uma ajuda, um plus, né, então aqui a gente vai abrir a massa do quiche. Antes de começar a botar a massa aqui, antes de abrir a massa, já deixei o meu forno pré-aquecendo em 350 graus Fahrenheit ou 180, 190 graus Celsius. Lembrando que toda receita vai estar na descrição do vídeo ou no Instagram do zero é o chefe, tá. Então eu vou abrindo aqui a massa. Então já abri aqui a massa em meio centímetro, tá, não que ela nem tão fina, nem tão grossa demais, isso aqui não é uma torta de frango, minha gente, isso aqui é um quiche, é uma receita francesa, então vamos ter aquela delicadeza, né. Então vamos botar na forma. Quem não tiver rolo de massa, pode abrir com uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, o que vocês tiverem em casa, não é obrigada a abrir só com rolo não. Então vou encaixando aqui na forma, bem direitinho. É importante fazer o vinco bem da junção da parte do fundo falso com a lateral. Então a gente vem com a mão aqui ó, e vai encaixando bem direitinho pra não ter entrada entre a lateral e o fundo da forma. Então a gente vai aqui ó, pronto. Já fiz todo o vinco da lateral com o fundo da forma e agora eu vou pressionando na lateral. Vai ficar bem firme a forma, tá? Bem fixa a forma. Aí depois eu vou com a faquinha ó, e vou tirando o excesso de massa. Já tirei todo o excesso e dou mais uma pressionada na lateral. Certo? Esse excesso de massa aqui, que sobrou né, eu já junto, que dá pra fazer uma torquinha menor, ou fazer outra coisa que você queira fazer. Não sei, joga fora, sei lá, joga pra cima e dá o vizinho. Aí eu preciso agora, perfurar todo o fundo da massa, tá? Pra que ela cozinhe uniformemente quando vai ao forno. Então eu vou aqui ó, perfurei todo o fundo da massa e agora eu venho com a mostarda pra passar todo no fundo da massa. Essa aqui é nova, comprei só pra vocês, hein? Só legal. Tem que tirar isso aqui ó. Olha, esses assistentes que a gente sabe, paga, faz nada. É incrível. Gente, eu adoro comer massa crua. Então eu vou colocar a mostarda aqui ó. Ui, essa mostarda antes ela dá uma misada, né? Coloquei só um pouquinho, não precisa colocar muito não, tá? Esse é o segredo do Kishi, o segredo Maravicherry. Então eu vou e espalho com a espátula. Se eu não tiver espátula, pode espalhar com o pincel, com a colher, com o que você tiver em casa. Então vamos lá, gente. Voltando. Agora a gente vai fazer o recheio, tá? Então eu já pego a forma, coloco numa forma maior, tipo essa assim ó. Porque já vai facilitar pra eu levar pro forno, tá? Então eu já deixo pronto. Eu vou usar damasco. Corto ele. Esse é damasco seco, tá? Corto ele assim. Então eu vou usar umas 10 peças. Uns 10 damascos desse. Corto ele só ao meio, só. E distribuo no quiche. De forma que com todas as fatias que a pessoa vai tirar. Geralmente esse tamanho de quiche. Esse aqui tem 12 índices. Ele dá 8 fatias, tá? Então tem que colocar damasco em todas as partes. E quando a pessoa for partir, a pessoa sinta o gosto da damasco, né? Pra não ficar aquela coisa assim... Ah, é sabor... sei lá, sabor... Vento. Sabor vento, né? Não, eu sou meio exagerado com recheio, tá? Com essas coisas de recheio. Acho que a pessoa tem que sentir o que é recheio. Tipo aquele camarão falso, né? Vocês já viram que é feito com pimentão, leite de coco. Tá convencido nisso? Não. Nem o verdadeiro imagino falso. É poder. Mas só faz muito pra empada, né? Empada de festa. Pronto, coloquei aqui pra todos os pedaços. Daí eu venho cumprir. Tudo aqui é em tempo real pra vocês, tá? Não tem nada pronto, não tem marinha me ajudando. É na minha casa agora. E fica mais fácil, porque senão eu já tinha desistido. Porque tem muita coisa pra fazer, meu gente. Fazendo bolo, fazendo vídeo pra vocês. Doente, muita coisa. E daí eu coloco aqui, ó. O queijo brie agora. Sem pirangas, tá, galera? E não é porque eu tô fazendo pra vocês aqui pro vídeo que eu sou assim não. Quem me conhece eu sou assim mesmo, exagerado com o recheio. Coloquei o brie. Coloquei o brie. Pra ficar mais ruim ainda, eu vou colocar alecrim. Então aqui eu tive do meu próprio pé da minha horda. Babado. Mas tá tudo morrendo na minha horda ali. E coloco o alecrim aqui, tá? A gosto. Não tem uma quantidade certa, não. Se você não quiser alecrim, não bota alecrim, tá? E agora a gente vai fazer o recheio. Então pro recheio são... Três xícaras de heavy cream. Heavy cream ou creme de leite, tá? Eu prefiro usar... Aqui a gente usa mais o heavy cream. Que é esse aqui, heavy whipped cream. Que a gente usa pra chantilly, pra bater chantilly. Então, no Brasil eu usava o creme de leite e o HT. Mas se você tiver o creme de leite fresco, ele fica melhor ainda. Três xícaras. Aí vão... Vão quatro ovos. O ovo tá tudo novinho, tá? Então não precisa... É galinha nova. Não precisa a gente... Olhar se o ovo tá ruim ou não. Bom novo. Enfim, entendeu, né? Pimenta tabasco, a gosto. Eu gosto de usar mais pimenta tabasco do que a pimenta... Pimenta preta, né? Essa aqui é essa de moída. Eu gosto mais de usar pimenta tabasco pra tudo. É... Noz moscada. Toda receita vai tá... Toda receita vai tá na descrição do vídeo. Mas assim, noz moscada, sal... Essas coisas é a gosto, tá? Então você vai colocando e vendo quanto é que gosta. Que gosta. Vou colocar aqui também... Duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Certo. E sal. Tá? Sal a gosto. E mexe. Mexe. Mexe tudo só pra uniformizar todos os ingredientes. Aí eu uniformizei todos os ingredientes. Vou colocar aqui, ó. Então o que é que eu faço, gente? Eu coloco um pedaço... Todo aqui. Eu gosto de botar ali bem cheio, tá? Porque a gente fica bem bonito quando assar. Tá vendo? Tá direitinho. Essa receita que eu só falei pra vocês. E três xícaras de creme de leite. E daí eu vou finalizar com queijo parmesão ralado. Esse... O... Grosso, né? Não aquele raladinho fininho que parece um pózinho. Esse aqui. Que é o parmesão babadeira, né? Então finalizo com ele. E um segredinho aqui pra vocês. Que eu vou colocar aqui. Que eu gosto de colocar. Que fica... Babadeira. E bastante parmesão, tá? Porque... Tá caro, tá? Mas aí você cobra caro pro cliente. E eu então não cobro pra vocês. Se você não é paciência. Aí você coloca... É... Eu uso esse aqui. Italian seasoning. É... Como é que... Como é que ele coloca isso aqui? Tempero. É uma mistura de temperos italiano, né? Aí aqui vai... Marjoram, que eu não sei o que é. Basil, que é manjericão. Rosemary, alecine. Thyme, que é... Me esqueci o nome. Aquele pequenininho. É tipo orégano, né? Orégano não. E sede. E muito amor envolvido. Aí eu coloco isso aqui. Um pouquinho. Tá? E levo ao forno. Prontinho. Aí quando sai do forno. Eu mostro a vocês como é que vai ficar. Então gente. É pras uma hora de forno. Já temos o nosso quiche prontinho. Espero que vocês gostem da receita. Lembrando que toda receita vai estar na descrição do vídeo. E no Instagram do zero ao chefe. Não se esqueçam de se inscrever. E ativar o sininho. E também também adicionar lá na rede social. Do Instagram. Do zero ao chefe. E no chefe Thiago Freitas. Que é o meu Instagram pessoal. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado.